Música Foi lido na sessão desta terça-feira, 23 de agosto, projeto de lei em que o prefeito pede autorização à Câmara para iniciar uma nova licitação, que irá permitir a contratação, por parte do órgão municipal de trânsito, a Secretaria de Mobilidade, de uma empresa que será responsável pela remoção, retenção, depósito e leilão de veículos abandonados nas ruas e avenidas de Goiânia. O líder do prefeito, vereador Anselmo Pereira, explica que a iniciativa cumpre o que determina a legislação de trânsito e atende ao interesse coletivo. Se você andar pelas ruas de Goiânia, você vai ver várias avenidas com carcaça de carros. As pessoas abandonam os carros, às vezes porque tem multa excessiva, às vezes porque não tem mais demanda para venda e a sociedade fica sofrendo. Nesse aspecto, a prefeitura agora está preocupada. Primeiro, criar um local para a guarda de todos esses carros e veículos apreendidos para que eles fiquem em um lugar decente e assegurados. Promover imediatamente a remoção de todos os outros que estão abandonados nas ruas e nas avenidas. Uma série de transtornos traz, insegurança, problema da dengue e tantos outros assuntos. Até o visual fica péssimo para a nossa cidade. Antes de ser votada em dois turnos no plenário, a matéria será apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.